Oi pessoal, hoje eu tô aqui, vou jogar ProtonBull Simulator, tô aqui com meu priminho também Oi, oi, oi galera, se inscreva no canal dele, mas no canal dele, qual é o nome do seu canal? Felipe RJ, é Felipe RJ, não é Kaique Tubarão, Kaique Tubarão, mas é porque roubaram o telefone e o irmão dele, na verdade, gente, agora eu vou jogar com o Anu da Flores, que eu comprei não, eu botei em mod, na verdade foi meu primo, outro primo, e a Gita, então, vambora oi, 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 oi Se este, se este e E E E E Então, eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou pegar o final para o final. O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.